Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag Vem Pra Artipel. Uma grande operação foi desencadeada hoje. Vamos lá pra Rua João Batista Salles, descendo a Serra Rumo Andradas. É a operação, olha só, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um local que havia a movimentação de que plantonistas? Tráfico de drogas. Isso mesmo, tráfico de drogas, a imagem conta tudo pra você, olha só. Armas apreendidas, balança de precisão, drogas e também dinheiro. Durante as diligências, os militares fizeram busca. Diversos materiais ilícitos foram apreendidos. Cinco sacolas contendo uma quantidade significativa de cocaína foi apreendida, mais um tablete da mesma droga e outras sete buchas. Só tinha pó, hein? Era pó pra mais de metro. É isso mesmo, era pó pra mais de metro. Além disso, foi apreendida uma bucha de maconha. Vamos lá pras armas agora, hein? A moto aí, plantonista. O que tinha lá? Garrucha, é isso? Uma Garrucha 320. Olha só, tinha dois modelos ali. Você viu dois modelos também na imagem? Garrucha, espingarda calibre 12. Olha só. Um simulacro, é isso? Quatro facas foram apreendidas. Um coldre, além de uma balança de precisão. Tinha grana também na história, hein? 565 reais em dinheiro. Muita droga e muita arma apreendida, hein? Cadê? 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 Passa pra mim, tropa de elite. Diversos saques. Olha só os modelos aí, ó. Saque e o plástico também, é isso? Pra quê? Pra fazer chup-chup? Nada disso. É pra embalar droga. Isso aí é pra embalar droga. Outros materiais pertencentes aos suspeitos também foram apreendidos. Foi lá todo mundo pra delegacia, hein? Depois tem que posar pra foto. E aí, é cama neles, plantonista. 190 sempre. Parabéns à polícia militar, hein? Parabéns.